Fala rapaziada do YouTube, aqui é Geraldo com mais uma das suas artes, olha o que apareceu para gente aqui hoje, o rapaz quer colocar essa roda aqui, aro 17, no Gol, só que esse furo aqui é menor, do que o do Gol, o que a gente vai fazer, que vai passar a retífica aqui, vai aumentar esse furo aqui só um pouquinho, para poder encaixar lá no tambor, viu? Diante de mão, quero agradecer já aos 756 inscritos, que Deus abençoe, continue aí curtindo nossos vídeos, entendeu? Não esquece de deixar o like e se inscreva em nosso canal, viu? Vai se inscrevendo aí, dando esse apoio aí, porque isso aí vai nos ajudando, ok? Mas brigadão mesmo, e se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer que a gente vai respondendo, valeu? Deixa eu mostrar só o cubo ali para vocês verem como é. Aqui está o cubo, entendeu? Ele tem que encaixar nessa peça aqui, olha, que aqui o diâmetro é maior do que o da roda lá, essa peça aqui, olha, então a gente vai escarinhar para poder colocar, aqui está a área da área 13, que é dele, está vendo aí? Esse diâmetro aqui é maior, está vendo? Da área 13. Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai trocar todas as quatro rodas do carro, do Gol, para botar todas as áreas 17, de 13 para um área 17. vai ficar, a roda na verdade vai ficar dentro desse negócio aqui, olha, pegar aqui, pegando aqui dentro, aqui já está todo estragado, não sei se dá para vocês verem, está vendo? Todo estragado aqui, a roda pegando aqui, e agora que vai pegar mesmo, e a roda é maior, só, entendeu? Do que a caixa de ar, mas é isso que a gente vai fazer hoje. Olha a roda 3 aqui do chão, a roda 17, e a outra está lá dentro. A retípica que a gente vai usar para fazer isso é essa aqui, olha. Como é alumínio, eu não preciso usar talvez uma broca especial, uma peça especial para poder escarinha, uma broca normal escarinha, faz esse trabalho porque é alumínio. E aí, eu vou tentar aqui fazer, e ao mesmo tempo, tentar filmar aqui, que é para a gente ver, não sei se vai conseguir, mas está aqui, olha, a peça, a gente vai dar uma escarinhada dela, e testar lá no lugar para ver quanto vai ser. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que botar ele nessa linha só, para eu poder trabalhar de melhor. Vamos lá. 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 Bom dia, velho. Pronto, rapaz. Já está fazendo o escarinhamento aí pra ver se encaixa aqui dentro agora. Aí, ó. Encaixou certinho, tá vendo? Tá encostado no cubo aqui. Deixa eu mostrar uma ali pra você ver. Bom dia. Aqui, ó. Essa aqui nós não fizemos nada. Ela tem que... Esse cubo aqui, ó. Isso aqui tem que encaixar direto no cubo. Aí, eu não encaixo, tá vendo? Aqui dentro. Vou mostrar aqui dentro. Não dá pra vocês verem, ó. Mas aqui tem um centímetro a pessoa, tá vendo? Não encaixa, ó. Porque o cubo é pequeno. O cubo é grande. Ok? Tá, vai dar pra lá. Aqui, ó. Aro 17. Entendeu? Esse aqui é um aro 17. O perfil dele é 45. A largura 205. E o que tava é esse aqui, ó. Entendeu? Aro 13. Aro 13. Perfil 70. E a largura 165. Então, isso aqui é muito mais largo do que isso. Ó. Só pra vocês terem ideia, a largura. Entendeu? 13. E o aro 17. 205 de largura. Aí, ó. A diferença aqui é bruta. Vou abaixar ele aqui pra gente ver como é que fica. Então, eles parecem Cerro. Não toora 17. E aí Aro 17 Só para vocês terem ideia da diferença E aqui é aro 13 Está vendo a diferença aqui Aro 13 Tranquilo ele está pegando 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.